Além da Matrix Uma coisa que já falamos há um bom tempo atrás é sobre a IoT, ou em português, a Internet das Coisas. Sobre a inovação e facilidade em tomada de decisões que eles nos proporcionam no dia a dia, e principalmente no mundo corporativo. Mas no nosso mundo, tudo é aprimorado, até o ponto que se torna obsoleto e ultrapassado. E isso está quase chegando para a IoT também. Hoje iremos mostrar para você o chip plástico, que é chamado de Plastic Arm, o futuro substituto da IoT. Mas antes, já se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar sempre ligado nas novidades do mundo. Assim vai ficar sempre a Lenda Matrix. Recentemente, alguns pesquisadores da Arm e da Pragmatic revelaram em 21 de julho uma tecnologia que promete demonstrar todo o potencial da Internet das Coisas. Se atualmente encontramos chips em dispositivos que há alguns anos não imaginaríamos carregá-los, em breve, tais componentes poderão estar presentes em muito mais itens. Mas nada de achar que é o chip da besta, hein? Não tem nada a ver, viu? Em um artigo publicado na revista científica Nature no mês de julho, a companhia apresentou o protótipo que possui uma CPU Cortex-M0 inédita de 32 bits, 456 bytes de memória ROM e 128 bytes de memória RAM. Um chipzinho potente e de plástico. Por sinal, a expectativa é de que, com a evolução dos estudos, ações como imprimir essas pecinhas em diversos materiais, a exemplo de papel, e integrá-las a superfícies variadas com investimentos baixíssimos, coisas de centavos, se tornem realidade. O que podemos chamar de inclusão, uma vez que muitas pessoas terão acesso a essa tecnologia. Como era de se imaginar, por enquanto, o cenário descrito não passa de um sonho. Ainda falta muito para que eles cheguem a um alto padrão e desempenhem o seu papel a 100%. No estágio em que se encontram, seus circuitos são capazes de executar apenas programas de teste criados exclusivamente para avaliações de construção. Um pouco limitado ainda, perto do que pode ser. De qualquer modo, a equipe por trás do projeto afirma que se dedica a novas versões, nas quais poderá instalar códigos inéditos e cada vez mais inovadores. Milhões de objetos do dia a dia, como embalagens de alimentos, roupas e bandagens, poderiam se beneficiar da inclusão de inteligência, diz um dos envolvidos no projeto. James Myers, engenheiro da empresa, disse à revista britânica New Scientist não acreditar que os chips em questão substituirão facilmente aqueles dos quais dispomos hoje em dia, pois existe uma grande desvantagem. Mas qual dessas desvantagens podemos citar, por exemplo? James Myers exemplifica Está com um consumo ineficiente de energia, com perda de 99% daquilo que exigem, 21 miliwatts. Além disso, ele pontua que, quando comparados aos dispositivos da indústria, são muito maiores. Para o desempenho que possuem, se igualar ao do Cortex-M0 tradicional, teriam de crescer 1.500 vezes. Ainda assim, de acordo com o profissional, o benefício dos componentes reside nos objetivos para os quais são destinados. Mas como assim? Preste bem atenção na explicação do outro engenheiro, o John Biggs. Se vou colocá-los em ofaces para monitorar a vida útil dos vegetais, vem bem a calhar. Afirmou. John Biggs, também engenheiro da Big Tech, vai além, pois defende que a viabilidade comercial dos processadores de plástico, junto ao aprimoramento da técnica, se traduzirá em sensores e rótulos inteligentes, que atenderão a inúmeros mercados, podendo crescer cada vez mais ainda. Biggs prevê com os dispositivos a ampliação da sustentabilidade, redução do desperdício de alimentos e promoção da economia circular. O que é algo muito bom, não concorda? E ele finaliza dizendo uma visão até que futurista. Pessoalmente, acho que a área de saúde seria mais impactada. Essa tecnologia realmente vai ao encontro da construção de sistemas de monitoramento descartáveis e inteligentes, que podem ser aplicados diretamente na pele, disse o pesquisador sobre o futuro do chip ARM. Pequenas ambições ou ideias irreais? Não para a ARM. Afinal, a companhia alega estar inaugurando a possibilidade de integração de bilhões de microprocessadores ultrafinos e adaptáveis a itens encontrados na rotina de qualquer pessoa, por um custo extremamente baixo, o que é uma possibilidade para aqueles que precisam, mas não conseguem custear tanto assim. E aí, o que achou de saber dessa futura otimização da IoT? Vamos ver no que isso vai dar, não é mesmo? O tempo dirá se a ARM vai conseguir fazer vingar mesmo esse projeto. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar sempre ligado no nosso canal. E assim, ficar sempre além da Matrix. E aí, o que é isso?